Hum, deixa eu te contar como aconteceu, não foi uma coisa do nada não, foi planejado. Bom, também não foi uma coisa assim super planejada, tipo com data e hora pra acontecer, foi meio que sem querer. Mas deixa eu explicar, eu não costumo muito pra aqueles bairros não, não, sou muito a pessoa que faz casa, trabalho, trabalho, casa. Às vezes o que? Um casa, shopping, shopping, casa, casa, supermercado, supermercado, casa. Bom, vai ver muito básico. Mas esse dia eu fui lá visitar essa minha tia, sai bastante da minha rotina, meu caminho, sabe? Se eu não costumo por aquelas ruas, acho que eu fui só umas duas vezes na casa dela, ou três, será que fui três? Não lembro, mas acho que foi isso, porque eu lembro de ter ido na casa dela quando a casa dela ainda era azul. Mas não azul carinho uma coisa assim, mas azulão mesmo, sabe? Que que é azul assim, gente? Azul, era azul mesmo, tipo essa azul, azul. Agora tá amarela, a casa, não a minha tia. Tá amarelo forte, meio ovo, a gema. Ou é um laranja clarinho? Não entendo muito de cor, mas eu acho que foi lá, um pouquinho antes do meio dia. A minha tia não tinha almoçado, ela tava preparando uma pizza, ou tinha pedido uma pizza. Bom, tinha pizza em algum lugar. Pera, então isso foi mais tarde, porque a minha tia não ia comer pizza no almoço. Ou tá aí, eu também, porque ela não lida pra isso. Aliás, a minha família é meio desligada, viu? Sabe porque eu não lembro o que a gente tava falando? O que que era?